Música Uma função importante dos vereadores, além da elaboração de leis e fiscalização do executivo, é funcionar como uma ponte entre a população e o prefeito. Um dos recursos utilizados para esse fim é chamado de indicação. São documentos que encaminham uma reivindicação da população para a prefeitura ou outro órgão municipal. O vereador Rubens Gás tem 281 indicações protocoladas na Câmara Municipal de Campinas. Todas as indicações concernentes à saúde, transporte, o lazer, nós temos feito de uma maneira bastante eficaz. Nós exigimos e precisamos de ter mais parque nas regiões. O São Marcos foi mal projetado, não existe praça específica para uma região que nem a nossa, que é necessário que haja praça. Então a nossa busca incensante é com relação a isso. Grande parte dos pedidos que o vereador encaminha para a prefeitura, saem daqui do gabinete itinerante. Ele fica por um período no bairro, recebendo as reivindicações da população. Um desses pedidos foi a instalação de uma academia da terceira idade no bairro Vila Esperança. A indicação número 2297 barra 2017 foi feita em março deste ano. Fiz a indicação pedindo essa instalação. Aliás, o local foi nós que determinamos, através do Paulera, que ele foi muito gentil conosco, e deu a liberdade para que nós escolhêssemos o lugar para que fosse implantada essa academia. Outros pedidos feitos pelo vereador que foram atendidos pela prefeitura, foram a sinalização horizontal na rua Luiz Aristeunuti, através da indicação 5935 barra 2017, e a colocação de tampas nos bueiros da rua André Grabois, pela indicação 330 barra 2017. Também são de águas pluviais, que na realidade era para escoar água, que não poderia ser escoado porque foram cobertos, soterrados com terra. Foi feita a limpeza dos locais e colocados os tampões, através, conseguimos esses tampões e colocamos. O vereador considera muito importante o contato com a população e a presença do parlamentar no bairro para acompanhar as demandas de perto. Na realidade é o seguinte, eu acredito que o vereador tem que estar muito próximo do povo. E a maneira mais simples de estar próximo do povo é com esse gabinete itinerante, onde nós buscamos acolher todo mundo. E o gabinete itinerante é feito diariamente, principalmente na região dos Amarais até o Parque Cidade, onde nós colhemos todas as sugestões, reivindicações, todos os pedidos, e na medida do possível atendemos.